Há cerca de um ano e meio, José recebeu uma determinação da justiça para manter distância da ex-companheira por meio de uma medida protetiva. Na época, ele prestava serviços como pedreiro para o Cautrin Clube de Goiás, que tem como presidente o advogado Thales Jaime. Foi o primeiro contato entre a vítima e o autor da tentativa de homicídio ocorrida no último sábado. José Barbosa queria se mudar para Pirinópolis. Foi quando pediu ao advogado uma oportunidade. Thales ficou sensibilizado com a história e disse o seguinte ao pedreiro. Olha, José, eu vou deixar você morar na casa dos meus pais, que fica no centro histórico de Pirinópolis, mas eu faço uma exigência, que você nunca leve mulheres e bebidas para dentro da casa. Passou-se um ano e meio. Tudo ia bem como combinado, até que o advogado recebeu a notícia de que José teria levado uma garota de programa para a fazenda dele. A partir daí, a história ganharia o desfecho de um crime, marcado por violência e morte. Era sábado bem cedinho quando Thales, que já estava aqui na fazenda desde sexta-feira à noite, deixou o local para ir até a cidade e conversar com José. Chegando lá na casa, ele pediu ao pedreiro que deixasse a casa do pai até o final do dia, dizendo que ele havia faltado com a palavra e desrespeitado a família por ter levado até a fazenda uma garota de programa. Neste momento, José relutou dizendo que essa versão era mentira, que alguém tinha contado algum absurdo para o advogado, e pediu a oportunidade para seguir Thales até a fazenda e contar a versão exata. Thales aceitou esse pedido do pedreiro, deixando que ele o seguisse até a fazenda. Chegando aqui, o pedreiro contou a sua versão, Thales ouviu toda a história e depois de ouvir toda a conversa, decidiu manter a decisão de que o pedreiro deveria sim deixar a casa do pai até o final do dia. Neste momento, iniciou-se uma grande discussão e o advogado percebeu que no carro onde o pedreiro estava, havia um facão e na cintura do autor uma arma. Cautelosamente, Thales entrou no carro em que estava e foi embora. Neste momento, ele escutou três disparos. Eu conversei com Thales por telefone, ele me contou que assim que recebeu o tiro no pescoço, ele perdeu imediatamente o movimento dos braços e das pernas, o carro acabou ficando desgovernado e caindo aqui, neste lago que eu mostro agora para você. A foto tirada pela perícia prova como ficou o carro depois de cair na água. Foi por esse local, aqui ó, onde o projétil número 2 atingiu essa região pegando Thales na altura do pescoço. Ou seja, três disparos, dois atingiram o carro. Foi o peão da fazenda que retirou Thales Jaime de dentro do carro e ligou para o socorro. A polícia, ele contou que assim que ouviu os tiros, correu e já presenciou o pedreiro tirando a própria vida. Os primeiros socorros foram prestados no UGOL. Com a bala alojada próxima à coluna, os médicos preferiram não fazer a cirurgia para retirada neste primeiro momento, já que Thales Jaime não corre risco de morte.